Olá, está no ar o Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Tocantins, em parceria com o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No programa de hoje, vamos conversar com o presidente do CRA do Espírito Santo, administrador Hércules Falcão, e logo depois, uma entrevista exclusiva com a administradora e empreendedora Sinara Paiva. Confira! Olá, você que acompanha a programação da Rádio e da TV aqui do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo a mais um Conexão Rio de Janeiro Brasil. E hoje a conexão é com o CRA do Espírito Santo. Nós vamos conversar com o administrador Hércules da Silva Falcão, que foi eleito para o BN 2015-2016 como presidente do CRA Capixaba. Administrador Hércules da Silva Falcão, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Ok, olá, cumprimentar a todos os administradores e a sociedade que vai nos ouvir. Gostaríamos de te parabenizar pela eleição para esse bienio e saber, o senhor está voltando como presidente, é isso? Justamente, estava no mandato de conselheiro federal, representando o Espírito Santo, fui diretor de fiscalização em nível nacional, e agora estou retornando com os projetos para identificar esse trabalho da qualidade dos serviços e beneficiar justamente a sociedade através do excelente trabalho que os administradores vêm fazendo no Espírito Santo e no Brasil. Perfeito. E qual a expectativa para esse bienio, principalmente em 2015, que é comemorado o jubileu de ouro da administração? Justamente, nós preparamos aqui um planejamento estratégico, 2015 a 2019, o Espírito Santo sempre trabalhou com plano de ação, desde 2002, nós tivemos a oportunidade de participar desse trabalho, inclusive desde 2002, né, ajudando aqui o conselho, e no início desse novo mandato, nós trabalhamos aqui com diretrizes estratégicas, né, que iremos iniciar com quatro tópicos, assim, muito importantes, aplicar e desenvolver instrumentos gerenciais de governanças cooperativas, criar e ampliar e qualificar o mercado de trabalho e negócios para os profissionais de administração, desenvolver imagem que promova progressivamente a identidade institucional e colaborar com a formação de profissionais de administração para o exercício da profissão na sociedade contemporânea. Dentro dessas quatro diretrizes, logicamente, o planejamento estratégico, ele é desenvolvido com metas e ações, né. Perfeito, e coincidência ou não, em 84, o administrador Wagner Siqueira, que estava como presidente aqui do Conselho Regional da sétima região, né, que incluiria aí o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e o antigo estado da Guanabara, e hoje, 2015, 50 anos da profissão, Wagner Siqueira novamente como presidente aqui do CRARJ. Agora vamos falar um pouco, né, mais especificamente do Espírito Santo, sobre a questão da aproximação do CRAR daí com os órgãos públicos e entidades privadas que empregam, né, profissionais da área da administração. É, justamente, nós temos projetos aqui muito próximos dos órgãos públicos e entidades privadas, né, cenário econômico atual, que nós temos agora uma palestra que virá o professor Paulo Vicente dos Santos, doutor em administração pela FGV, quando nós teremos a oportunidade de reunir lideranças públicas e privadas para falar sobre o momento mundial, né, e o momento nacional e estadual também que nós estamos passando para preparar os gestores, né, na comemoração do sistema e prepará-los também para essa realidade de 2015, né, porque é um palestrante de muita tradição, conhece muito a parte econômica, financeira do Brasil e poderá abordar esse tema. Nos aspectos da fiscalização, nós temos aqui a operacionalização de um tribunal de ética, nossa aqui no Espírito Santo, que funciona, né, nós já tivemos cinco processos instaurados dentro dessa conduta ética e oportunidade de caçar até registro profissional, né, aqui nós temos um problema que está acontecendo no Brasil, que nós monitoramos, assim, diretamente, que é o aspecto ligado ao diploma falso, né, de registro, que as pessoas vêm de outros estados, traz um diploma e tentam se registrar, denunciamos já o Conselho Federal e trabalhamos nisso, já levamos para o processo ético aqui, caçamos cinco já diplomas e fizemos as comunicações aos órgãos públicos responsáveis, Polícia Federal, Tribunal de Justiça, para que tome as providências cabíveis que cabem ao governo com referência a essa situação. E estamos fazendo um projeto que vamos encaminhar ao Conselho Federal para que os outros conselhos também tenham essa visão e esse risco do diploma falso. Perfeito, e nós os aguardamos numa próxima oportunidade para falar aí mais sobre as ações do Conselho Regional de Administração aí do Espírito Santo. Ok, estamos às ordens. Ok, muito obrigado. Tchau. E você que acompanha a programação da rádio e da TV aqui do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, muito obrigado pela audiência, fique bem e até o próximo Conexão Rio de Janeiro-Brasil. Tchau. As inscrições para participar do 14º Fórum Internacional de Administração estão abertas. Profissionais e estudantes podem parcelar em até 12 vezes nos cartões de crédito ou pagar à vista com boleto bancário ou por transferência eletrônica de fundos. Profissionais e empresas registrados e adimplentes, estudantes registrados no CRRJ ou membros de instituições latino-americanas apoiadoras ganham descontos. Para ver a tabela completa dos preços, acesse o site do Conselho. E eu estou com a administradora Sinara Goiás Paiva, que aqui no Tocantins trabalha como administradora e tem uma franquia. Tudo bem, Sinara? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Sinara, hoje é muito comum as pessoas abrirem franquia nos mais diversos estados do Brasil. Mas nem sempre é um administrador que está à frente desse trabalho. Como é que é desenvolver esse trabalho como administradora? Sim, Kátia. A franquia da farmácia artesanal, na verdade, o franqueado coloca duas condições. Por ser uma farmácia de manipulação, 50% obrigatoriamente tem que ser de um farmacêutico. E 50% tem que ser de um gestor. Nada impede que o gestor seja farmacêutico, mas também que seja formado em administração e formado em farmácia também. E a mesma coisa pode acontecer se for uma, não uma sociedade, mas um só dono que também tem que ter a formação de administração e a formação de farmacêutico. No nosso caso, nós somos duas sócias, uma é com a formação de farmacêutica e eu com a formação de administradora. E a farmácia aqui do Tocantins, ela tem um diferencial com relação aos outros estados? Na verdade, a farmácia, por ser uma franquia, ela não trabalha com nenhum tipo de diferencial da franqueadora, mas a franqueadora trouxe para nós uma, eu posso dizer, uma inovação para o mercado tocantinense. Ela desenvolveu um protetor solar e esse protetor solar tem ele com tonalizante, porque mulheres gostam de se embelezar e colocar um protetor solar que usa como uma base, mas que já é um protetor, e tem ele também sem o tonalizante, que diria para o mercado consumidor masculino também, e outras pessoas, às vezes, senhor, senhora, não gostam de usar com tonalizante. Esse protetor solar, ele está fazendo parte também de um estudo do próprio Sebrae, que nós fomos convidados a participar de um seminário. É um projeto que o Sebrae está desenvolvendo, que chama Projeto Estruturante de Cosméticos, que utilizam os ativos do bioma amazônico. Então, esse é o diferencial. A farmácia artesanal estudou, através do Centro de Pesquisa e Tecnologia Farmacêutica, algo que adaptasse a pele da nossa região, da região centro-oeste, da região amazônica, trazendo para esse produto esses ativos, que são a manteiga de cupuaçu, que já dispensaria o uso de um hidratante, porque a manteiga de cupuaçu já é um hidratante, e também um outro ativo, que é o óleo de copaíba, que ele atua como um anti-inflamatório. Então, uma pessoa que tem algum tipo de machucadinho na pele, ou que tem uma acne, uma espinha, o óleo de copaíba, por ser anti-inflamatório, ele já é secativo. Então, esse é o nosso diferencial de um produto que a gente tem, utilizando para as pessoas aqui, que adaptado à pele da nossa região, do centro-oeste, desse clima mais quente que nós temos no Tocantins. No começo da nossa conversa, você disse que estava fazendo um plano de negócios para sua amiga, e aí vocês resolveram se reunir para abrir um negócio juntas. O que você diria para o administrador hoje que está buscando abrir uma franquia e que está querendo trabalhar especificamente como franqueado? Em primeiro lugar, sempre aproveitar e ver qual é o seu potencial, aquilo que eu gosto de fazer. O que me apetece enquanto gestão de empreendedorismo? Ora, se eu tenho uma facilidade na área de diversão, vou buscar então, quero investir em alguma coisa de franquia, quais são as franquias? Quais são as franquias que trabalham nessa área? Conhecer está mais próximo. Agora, quanto ao plano de negócio, esse é de fundamental importância. Porque assim, todo o planejamento, ele só vai ser bem sucedido se você realmente tiver antes todo um projeto, todo um plano, todo um estudo. A sua probabilidade de acertar vai ser sempre maior daquela pessoa que foi, que fez um estudo para o investimento. Há sempre algumas dificuldades nesses inteirinhos, mas se você fez um planejamento, se você tem um estudo, facilita para o seu negócio final. Então assim, eu como empreendedora, hoje eu já tenho, eu já vislumbro o meu ponto de equilíbrio, eu já tenho uma segurança do meu ponto de equilíbrio. Mas é uma coisa que começou lá atrás, foi um negócio que ele começou um estudo antes. Eu participei de uma feira de empreendedora, eu estive no Sebrae, eu viajei com o pessoal do Sebrae. Então assim, eu fui buscar informações e me municiar para me dar segurança ao meu negócio. Tá ótimo, Senara. Muito obrigada. Mais alguma coisa que você gostaria de dividir nos telespectadores? Nós agradecemos muito essa parceria do CRA, acho que é de grande valia, sobretudo para o empreendedor, Kátia. É uma grande oportunidade e também para o empreendedor trazer essas motivações para quem tem o desejo, a vontade e está faltando um pouquinho da coragem. Tá ótimo, obrigada, sucesso. Eu que agradeço. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto